Salve, salve rapaziada, vai começar mais um videozão com o Vavá Motoca Hoje nós estamos na Baixada Santista, vamos mostrar o percurso aí, nós subindo a serra aí Ó o maluco ali ó, com o parapente ó Caramba, será que o cara pulou da onde? Com aquele parapente ali mano Ó lá rapaziada, parapente Vai cair lá no meio dos prédios, será? Ou vai cair na rodovia? Que bagulho louco Vamos que vamos família, mais um videozão aí 160 acelerando, nós vamos subir a serra agora E marcha nas entregas com o Vavá Motoca Próxima parada é lá em Santo André família E vamos que vamos em marcha Já já nós vamos começar a subir a serra Macha na boneca, com o Vavá Motoca, cachorro Quem não é inscrito aí já se inscreve aí pra dar uma fortalecida no canal E vamos que vamos, já deixa o likeão daquele jeitão E já manda um salve aí no comentário aí Já compartilhar nossos vídeos aí com os amigos aí, a família Família MotoVlog GSP pra Baixada Santista, subir na serra E marcha Essa aqui é aquela que salva né família Essa daqui salva o dia Tá ligado? Vamos dar uma ajustada na câmera aqui Vai começar a subir o morro Vamos ver o que nós vamos encontrar pela frente aí Hoje é uma terça-feira, depois do feriado Nós já, primeiro trampo do dia foi logo pra Baixada Eu vou tá filmando aí o percurso aí Subir na serra Pra ver se nós encontra alguma coisa aí na frente aí Se tem uma surpresinha Da última vez Tinha um caminhão quebrado dentro do túnel Tem um vídeo aí Aí embaixo aí vocês procurarem aí Vocês acham aí Subir na serra O outro vídeo E marcha Tamo começando a subir aqui Só alegria agora Ó A serrinha aí ó Favelinha dos dois lados Comunidade E marcha na boneca Vamo que vamo Motoca roda presa Maluco vê nós subindo Não sai da frente Cê é louca Trancando o corredor geral Rapaziada Rodoviária Só de olho no movimento E marcha na boneca Com vamo Motoca Ó a serrinha aí família Que bagulho louco Ó lá não Tem umas casas lá Ali passa a via Anchieta rapaziada E vamo que vamo O pneu da viatura Logo estourou ali atrás Eu acho O cara parou Pra dar uma olhada E marcha Ó o riozinho ali embaixo Ali da hora Acho que não vai dar pra ver Não com a câmera E o corredorzão Será que vai travar Rapaziada O que cê está achando Do videozão aí Vava motoca Hoje tá suave Tá andando Vamo ver até na onde Ele tá andando Última vez Tinha logo Caminhão quebrado No túnel Travou Foi tudo Os caras andam Em cima da faixa Pro motoca Não passar Vamo acelerar Macha na boneca Seus roda presa Sai da frente Aí ó Tô falando Já travou tudo Família Vamo ligar O farolzão alto Na moral aqui Porque os caras Trocam de faixa Ontem eu tava filmando O busão logo Trocou de faixa Me fechou uma vez E depois destrocou de novo Valeu cachorro Tamo junto Já se inscreve no canal Vava motoca Se tiver assistindo Já manda o salve Corredorzão Corredorzão Tá como Travadão Macha na boneca Essa parte aqui Fica travada Mas desse caminhão Né rapaziada Muitas vezes O bagulho não Anda rápido Né Aí Fica o trânsito De boi maria Igual tá aqui Vai e não vai Tô indo a 70 No corredor Mano Tô na velocidade Considerada rápida Né Tá Tá no corredor Será que não vai Catar uns motocas Roda presa No corredor Dá seta Filho Viu aí Família Os caras nem Dá seta Troca de faixa Empreda Imigrantes E não dá seta Macha na boneca Trampando de moto Na rua Nós tem que Tá atento O tempo todo Rapaziada Que nós Tá em cima Da moto Que o bagulho É sério Não é brincadeira Não Qualquer pessoa Que anda de moto Né mano Tem que ficar ligeiro Aí no trânsito Aí mano Tem vários caras Vacilão Aí que muda De faixa Nem dá seta Aí com o carro Aí mano Tá ligada Né Nós vai aqui Quase em cima Da faixa branca Aqui ó Tá ligado Porque nós vai aqui Né Pra não pegar O trânsito Né Aquele ali Era um rodapresa Tipo uma Haller Que macho A cachorra Corredorzão No túnel Da outra vez O caminhão Tava quebrado Aqui dentro Desse túnel Aqui mano O bagulho Deu mó zica Cê é louco Primeiro carro Quebrado E é um Mini Cooper Deu pau Tá pensando Que é só Carro velho Que quebra Né Ele quebrou Logo o Mini Cooper Ele subindo a serra E tem mais carro Quebrado Aí pra frente Aí mano Passa logo Essa carreta Aqui que é zica Ixi Deve ter sido um acidente Com motoca Ali mano Cê é louco O Opala Quebrada Na subida O bagulho esquenta Ainda pega esse trânsito Né Se o carro Não tiver pelo Ele para mesmo Aquece o motor E já era Não poorer Tão São 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 时候 Eu E aí Marcha, sai, roda presa O cara não anda e não sai da frente, rapaziada Ficou pra trás, comeu poeira Vamos que vamos Ficou pra trás Mais um carro quebrado aí na frente Ixi, logo três de uma vez, mano E marcha, cachorro A gente tá com o farolzão como? Cegano Pra abrir o corredor, né Essa motinha aqui é econômica Saí de lá de Barueri Tinha três palitinhas Agora nós tá subindo a serra, tem dois Marcha no progresso Vamos buscar o que tá lá na frente, rapaziada Nunca ligue pros orelhas secas Que vivem falando aí da vida dos outros Tá ligado, né? Marcha na boneca Vamos buscar o que é nosso, família E vamos mandando marcha Eu já tava quase terminando de subir a serra Já deixou o like aí no videozão Vamos passar logo essa ambulância aqui, mano Os caras não aceleram, nós aceleram Mas não acelera mais porque a moto não anda mais, ó Tá 90 na subida na serra Tá bom Tá ventando ainda É, rapaziada Nós já subi na serra aqui Terminamos de subir Já deixa o like aí Se inscreva no canal Até a próxima, família Fui!